Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre uma das lives que o Bruno foi chamado a atenção ao vivo pelo presidente do projeto. Segundo o presidente do projeto, o Bruno está deixando de cumprir com as suas responsabilidades a questão de trabalho. E o Bruno foi chamado ao vivo, mas o destaque principal dessa reclamação ao vivo, dessa live que teve, não foi o Bruno ter sido reclamado ao vivo na live. Mas o destaque principal foi a reação da Natália quando ela atendeu o celular, atendeu a ligação, ou quando ela recebeu a ligação ali. E a Natália fala de uma forma irônica, com raiva, que o presidente do projeto só quer filmá-la. Vamos estar debatendo sobre esse assunto aqui no vídeo, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu comentário, deixasse a sua opinião e se inscrevesse nesse canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícias. Vamos estar ouvindo o áudio, onde o presidente do projeto recebe uma ligação e aí reclama o Bruno, mas quem atende é a Natália. Fala Natália! Não vou deixar sobre gravar não. Ei, quem ligou aqui não foi a Natália não, foi o Bruno. Eu penso que eu estou falando com o Bruno. Eu aprendi pensando que era o Bruno, não era a Natália não. Eu quero dar um carão no Bruno, porque o Bruno não está trabalhando mais. Depois que ele sair, aí vão dizer, ai, perseguição? Não. Oi, tem que fazer o trabalho dele. Eu não estou vendo postagem no YouTube. Ele ligou. Esse áudio, nesse áudio aí, o Bruno liga, liga para o presidente do projeto e ele atende. Quando ele liga, quando o presidente do projeto atende, ele começa a reclamar o Bruno, a dizer que o Bruno não está cumprindo com as suas responsabilidades, não está postando vídeo no canal do YouTube. E a Natália, já nervosa, fala que ele só quer gravá-la e, em seguida, ela desliga o celular. Desliga o celular e sai do ar automaticamente. Resultado, vamos estar questionando sobre dois lados, sobre a questão do Bruno e sobre a questão da Natália. O Bruno, ele voltou para o projeto, estava desenvolvendo um trabalho lá no projeto, que é postar os vídeos, postar os conteúdos no canal do YouTube do projeto. É trabalhar diretamente no canal do YouTube do projeto Pai Resgatando Vidas. Mas o que acontece é que o Bruno está faltando serviço, ele não está postando os vídeos, e o presidente do projeto foi reclamar com o Bruno. Nesse caso aí, a minha opinião é que o presidente do projeto tem toda razão de reclamar o Bruno. Porque se ele pegou ali um trabalho para fazer, é necessário que o trabalho seja feito. E se o trabalho não está sendo feito, o chefe, o patrão, ele tem todo o direito de reclamar. Mas vamos estar analisando aqui a questão da Natália. A Natália, a reclamação dela é que o projeto Pai Resgatando Vidas só quer gravá-la, só quer gravá-la, só quer audiência por parte da Natália. E, por um lado, a Natália tem razão, porque, com todas as polêmicas envolvendo a Natália, gera muita audiência por parte do projeto. E a gente não vê a Natália recebendo por essa audiência, por parte do projeto. Então, é um direito dela não querer aparecer mais nas lives do projeto. E, assim como também, é um direito do projeto de cobrar isso da Natália, porque, afinal de contas, o projeto lhe ajudou e vice-versa. Mas nós gostaríamos de ouvir a sua opinião também sobre esse assunto, pois a sua opinião é muito importante. Quem você acha que está certo aí nesse debate? Quem tem razão é o projeto Pai Resgatando Vidas, por estar cobrando a satisfação do Bruno em relação ao trabalho que o Bruno não está desenvolvendo no projeto, nos canais? Ou é a Natália que está certa em relação a não querer mais aparecer nas lives do projeto? Ou o projeto está certo por cobrar isso da Natália, já que o projeto ajudou tanto a Natália e continua ajudando a se recuperar da dependência química? Deixe logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Fique com Cristo.